É rapaziada, tá vendo isso aqui? Isso aqui é meu sonho cara, foi meu sonho Desde quando eu tava com o Voyage, tá ligado? Não foi fácil chegar até onde eu cheguei hoje Mas a gente tem que sonhar rapaziada Isso aqui é minha realidade Isso aqui é minha realidade no meu dia a dia Muitos me criticam, falam Pô, você só grava polo, polo, polo Mas não é rapaziada, a gente tem um sonho aí E eu vou almejar muito mais A gente vai conquistar muito mais, com fé em Deus E vamos fazer esse vídeo motivacional Pra você que tá triste, pra você que tá desanimado Que tá desacreditando nos seus sonhos Nunca desacredite, mano, que você vai chegar muito mais Você vai realizar todos os sonhos que você tem na sua vida É questão de tempo, é questão de acreditar E correr atrás, mano, vamos fazer esse vídeo Já peço pra você deixar um like Se inscrever no canal e ativar o sininho Se você tá chegando agora, se você tá desanimado Esse vídeo aqui é pra trazer um alto astral Na sua vida, demorou? Então vamos curtindo É rapaziada, tamo aí com mais um vídeo Pesado na área pra vocês Esse aqui é meu carro Polo 2008 Muitos vão falar Pô, garfo Mas você sempre grava falando do seu carro Rapaziada, esse aqui foi meu sonho, mano Tá ligado? Demorou pra me realizar Demorou demais pra realizar esse sonho Mas a gente conseguiu Graças a Deus Hoje eu tô aqui Com meu polão Mas andei muito a pé E você que tá desanimado Tá passando por um momento difícil na sua vida Tá lá pensando que nunca vai conseguir conquistar alguma coisa na sua vida Rapaziada, mude de ideia agora Porque Deus tem muito propósito na sua vida ainda Tá ligado? Se hoje você tá triste Se hoje você tá desempregado aí Passando por um momento difícil na sua vida Tudo isso vai melhorar Tudo isso vai mudar Só nunca desista dos seus sonhos Acredite sempre Que você vai chegar Você vai chegar muito mais alto Do que você pensa que vai chegar Tá ligado? Acredite mais em você, cara Eu sei que tem muita gente que assiste meus vídeos Tem um sonho de ter um Voyage Tem um sonho de ter um Polo Tem um sonho de ter um carro Na vida, né? É o seu primeiro carro Tem um sonho de tirar carta Tem um sonho de ter algo na vida Rapaziada, nunca desista, cara Persista no seu sonho Porque eu também Já fui desacreditado Muitas pessoas falaram que eu não ia conseguir chegar a 14 mil inscritos Muitas pessoas falaram que eu não ia conseguir Tá onde eu tô hoje E graças a Deus eu consegui chegar E eu tenho fé em Deus que eu já vou chegar muito mais longe do que isso Se Deus quiser Tô ralando pra isso Muitos falam Pô, garça, só fica falando de Polo Cara, eu tô aqui com o meu sonho Trazendo o meu sonho pra vocês Isso aqui foi o meu sonho, velho Desde quando eu tava com o Voyage lá Sempre eu falava pro meu pai Pai, hoje em dia eu quero ter um Polo Eu acho o Polo muito top E eu quero realizar esse sonho E eu falava, cara Mas ao mesmo tempo assim Eu mesmo me desmotivava Falava, pô, eu acho que eu tô falando Mas eu acho que eu não vou conseguir almejar Esse sonho que eu tenho E demorou um tempo aí pra eu conseguir realizar, cara E eu consegui chegar Então uma coisa eu falo pra vocês Independente do patamar que você esteja hoje Não sei que patamar que você esteja Não sei se você tá passando por algum momento difícil na sua vida Mas eu tenho uma coisa pra falar pra você, cara Nunca desista Persista Persista sempre no seu sonho Nunca desista, cara Nunca desista Que você vai chegar muito mais longe Eu tive um sonho Assim como eu tô sonhando Quero almejar muito mais coisa na minha vida Eu sei que vocês também vão Almejar muita coisa Muitas coisas boas vão vir pra você Você que tá triste agora Passando por um momento muito complicado na sua vida Tudo passa, rapaziada Tudo passa Assim como a felicidade passa Assim como a tristeza passa Tudo vai passar É apenas fases que chegam na vida da gente Que a gente às vezes fica se perguntando Por que tá acontecendo Por que Mas pra tudo ter um propósito A gente não entende às vezes Mas pra tudo ter um propósito, rapaziada E vocês vão alcançar seu sonho aí, cara Assim como eu conquistei meu Polo aqui Eu sei que não é um carro aí que vocês falam Pô, cara, mas você só fica falando de Polo Como se fosse uma Ferrari Pra mim sim é uma Ferrari, cara Porque eu lutei muito pra ter esse carro aqui Só Deus sabe Só Deus sabe o tanto que eu lutei Tá ligado? Pra chegar onde eu cheguei hoje Não foi fácil Nada é fácil nessa vida Só que a gente não pode desistir Eu passo por momentos difíceis também Passo por muitos momentos difíceis na vida Mas eu não sou aquele cara que vai desistir não, cara Eu sou aquele cara Que vai tá aqui pra lutar dia após dia Que vai realizar os sonhos Eu vou lutar, cara, pra isso Eu vou lutar Pra que meus sonhos se tornem realidade Eu tenho muito mais sonhos Eu sonho em conquistar uma casa Eu sonho em conquistar outro carro Mais top também Porque a gente não pode parar, né, cara A gente tem que sonhar sempre Sonhar alto, cara Nunca sonhar que você Nunca vai chegar num patamar na sua vida Você tem que almejar Você também pode chegar Que você vai chegar Que tudo depende de você Tá ligado? Tudo que você faça na sua vida Depende de você Das suas ações Então Acredite, cara Acredite sempre em vocês Nunca desista Siga em frente, cara Siga em frente aí Realizando Amanhã eu acho que vou tá trocando O óleo do Polo aí Tem que tá trocando, cara Eu vou lá no posto lá amanhã Tá fazendo aí essa manutenção Pra deixar o motorzinho filé Vê se tá ligado, né, rapaziada Às vezes eu tenho momentos na minha vida Também que bate aquele desânimo Tá ligado? Só que Só que é assim, mano A vida é altos e baixos E eu sei disso Então Por isso que eu continuo na relação aí Então, rapaziada Vocês não podem desanimar, cara Às vezes a vida A vida apresenta coisas Que a gente Desacredita que a gente Vai sair daquela situação Só que a gente tem que colocar em mente Que tudo passa nessa vida, cara Até a nossa vida passa Então Quem somos nós Pra ficar criticando nós mesmos A gente tem capacidade Deus deu capacidade pra gente Deu as nossas pernas Deu Deu tudo, cara Saúde Basta a gente correr atrás Todas as oportunidades Que a vida nos apresenta Basta você querer Basta você acreditar Querer abraçar essa oportunidade Ou não, cara Pra quem faz as escolhas da sua vida É você mesmo Se você quer estar bem Daqui um tempo No seu futuro O que você tem que fazer? Correr atrás das coisas Que vai te fazer O bem pro futuro Que vai te dar um estado financeiro bom Que vai te dar Um alto nível Lá na frente, tá ligado? Agora se você falar Ah, não quero Não quero ser ninguém na vida Quero ficar por aqui mesmo Ganhar esse salário aqui Não quero mudar essa situação Você que faz seu destino Você não vai Você não vai evoluir Se você pensar assim, cara Então você tem que pensar na evolução O que seja melhor pra você Que vai te levar Elevar no futuro Com um alto nível aí Da sua vida E a vida é assim, cara A vida é assim Então a rapaziada Que tá me acompanhando aí Que tá desanimado Não desanima não, rapaziada Não desanima porque eu já passei Por momentos difíceis também De vez em quando ainda acontece Alguns momentos difíceis Não é porque eu sou youtuber Que eu gravo vídeo aí Que a vida é um mil maravilhas Que todo dia eu tô feliz Não, cara Acontece muitas coisas na nossa vida Que entristece a gente às vezes Tá ligado? Só que a gente tem que pensar Que a gente vai sair dessa situação Querer mais e mais Mais coisas boas Mais momentos bons E almejar isso, rapaziada Almejar isso Muitos me falam Ah, cara Para de falar de bola Não sei o que Essa é a minha realidade, cara Eu tô vivendo a minha realidade Tá ligado? Essa aqui é a minha realidade Como que eu vou falar De um carro que eu não tenho, cara Como que eu vou Não sei, cara Muitas pessoas não entendem O meu conteúdo Mas eu quero trazer coisas novas Mais pra frente Carros diferentes Coisas diferentes Só que não tá No meu estado financeiro ainda, cara Então eu tenho que fazer Com que o meu sucesso Aconteça com as coisas que eu tenho, cara Minha realidade é essa Minha realidade é essa Eu vou gravar a minha realidade, cara Não tenho o que eu mudar Tá ligado? Eu gravo vídeo pro meu dia a dia Muitos moleque cada vez me criticando Porque eu gravo o meu dia a dia Eu gravo com bola Eu só falo de bola Com não sei o que Essa é a minha realidade, cara Como que eu vou gravar lá De outra realidade Que eu não tenho? Não sou rico Não tenho pais ricos Sou trabalhador Trabalho em mercado, mano Tá ligado? Minha vida é assim, cara Minha realidade é essa Então eu não posso mudar isso Eu não posso fazer com que Algo seja mais Sendo que eu não sou Essa pessoa que É a mais do que isso Entendeu? Eu sou isso, cara Eu sou esse Esse é meu conteúdo Basta a molecada Que não curte meu conteúdo Eu não sei lá, cara Se inscrever Sair pra outro canal Não sei, mano Mas essa é minha realidade, cara Eu tenho que ver minha realidade Eu não posso mudar isso E muitos ficam me criticando Porque eu tenho essa realidade Só que eu não vou mudar Vou continuar fazendo meus vídeos Pra molecada que curte Pra molecada que tá sempre Me fortalecendo ali Não vou parar Vou continuar sempre Gravando meus vídeos E... Sem palavras, rapaziada Mas vamos... Deixa seu like aí, rapaziada Você que tá triste Lembre-se Deus nunca colocaria Um desejo no seu coração Se você não fosse capaz De realizá-lo Então, persista, cara Persista que vocês vão crescer também Vocês vão conquistar Tudo que vocês quiserem na vida Assim como eu também Tenho muitos sonhos na vida E vou conquistar Tô amejando isso Então tamo junto, rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha o máximo Se vocês quiserem mais vídeo Motivacional Aqui pra vocês que tá triste É... Mano, eu vou fazer vídeo assim Tá ligado? Então estralhe Compartilhe o máximo Tamo junto, rapaziada Me ajudar de sempre Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma